Uma vez a sua concessionária Chevrolet, pra você comprar o seu zero quilômetro, tem vários planos especiais, né, Kid? Vários planos especiais. E se você quiser seminovos, olha só, a gente vai dar uma volta aqui no pátio de seminovos, tem o que você quiser de modelo, marca, ano... Tudo, tudo bem facilitado pra vocês, com 36 meses, com taxas especiais, pode vir que vocês não vão se arrepender. E outra coisa, pode trazer oferta que aqui nós somos bons de negócio. E você fecha negócio na hora. Quer ver exemplo? Você pode trazer o seu carro usado e comprar um palio. Vamos dar um exemplo nessa perua palio. Essa perua palio é uma palio que é de 16,97 vermelha, com ar-condicionado, direção hidráulico, conjunto elétrico, rodas, airbag, motorista. Esse carro vai fazer esse final de semana R$ 18.500. R$ 18.500, bom preço, hein? E aí você fecha negócio, porque aqui você está na Baveza, sua concessionária Chevrolet. A linha zero quilômetro também tem vários planos, né? Também, planos especiais, preços muito bons. Estamos no mercado pra realmente vender carro mesmo. Ó, S10, Astra em várias versões, Vectra, Corsa, você vai encontrar todos os modelos com preço especial. Quer mais um modelo semi-novo? Então vamos lá. Aqui ele separou essa perua Escort. Isso, essa perua é uma perua pra você levar sua família pra passear. Essa perua é uma Escort Wegon GL 1.8 16 válvula, 98, na cor prata, tem 25 mil quilômetros de veículo. Tem direção hidráulica trio elétrico. Nesse final de semana R$ 18.500. Pronto, chega aqui, traz seu carro, já faz troca com troco, sai com dinheiro no bolso e um carro bom. Isso. Quer ver outro modelo? Vectra. Nós temos um Vectra GLS 98 Azul, com ar-condicionado, direção hidráulica trio elétrico, rodas, super conservado esse veículo. Nesse final de semana, R$ 25.500. Ah, deixa eu dar um recado pra você, quer cuidar muito bem do seu carro, do seu Chevrolet. A oficina aqui funciona de sábado também, né? Sábado, das 9 às 18. Então você vem com calma, deixa seu carro aqui ou vem trocar o seu veículo. Durante a semana, atendimento até às 19. Sábado e domingo, aberto até às 18 horas. A Avenida Doutor Gassão Vidigal, número 300, fala o telefone, Kid. 3649-6006. Baveza, seu Chevrolet está aqui, não perca.